Bom papel. Saber que eu era um papel. Meu pai... Bom, essa história tem um contexto, tá? Eu era uma criança gordinha, né? Vocês já viram a foto, cabelo piniquinho, gordinho. E eu era muito fã de Star Wars. Muito, muito. E ficava falando, ah, Obi-Wan, Obi-Wan, com a gordinha, com a gordinha. Aí meu pai me chamava de... Do Jedi, que gordinho. O pai fazendo bullying. Foda. Tá, tá. Dito isso... Ó, vamos para o próximo sorteio. Vamos, depois a gente fala do Cartoon. Vamos lá, vocês contam. De quem tu quis ficar do lado? Começando com... Chuck Norris. Bom, bom. Chuck Norris. Contra... Steven Seagal. Essa é boa, hein? Eu vou botar só Seagal, tá? Botar só Seagal agora, vou economizar um pouco. É, Chuck Norris é Braddock. Você vai morrer. Antes do Natal. Chuck Norris é... Chuck Norris é história, né? É. Chuck Norris é meme, na verdade. É meme. Ele foi um dos primeiros memes, né? O lance da propaganda de calçadins lá. Do Chuck Norris. Ele não faz não sei o quê. É não sei o quê, não sei o quê lá que acontece. Uma vez Chuck Norris foi ficado por uma cobra. A cobra morreu dois dias depois. Você não vê o menino de fatos, né, cara? Informação. Mas ela é bom porque são dois gaijins reconhecidos, né? Que isso, cara? Gaijin? Ih, narudeiro! É um dos estrangeiros que... Dois mestres, né? Óbvio, não é doutor, são mestres. Eu aprendi gaijin no filme Velozes e Filhosos e Desafios em Tóquio. Foda-se. O Steven Seagal, ele é mestre em Aikido e o Chuck Norris. Karatê? Mas Aikido é dança, né? Aikido não é isso aí, nem existe, né? Aikido é inventado. Não, o Steven Seagal é bom no Aikido e no... No Sambô. No Sambô. Sambô! 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 Aquela Krav Maga. Não é também? Ele não tem um lance com o Krav Maga? O Steven Seagal? É. Não sei. Trouxe um pouco de informações aqui. E o Léo busca essa info do nada, por motivo nenhum. Nem sabe o que ele tá falando. Eu nem sei o que é Krav Maga. Quando a gente tá vindo pra cá, a gente tá discutindo, né? Se a gente ia ser aqueles velhos que caem em qualquer clickbait de Facebook. Aí, ó. Ó, Steven, sigam mestre em Krav Maga e Aikido. É o tal do gaijin. Dá, esse poderoso. Dá, mas, ó, Chuck Norris, filmes que vocês lembram dele. Nomes? Braddock. Braddock. Braddock 2. Delta Force. Delta Force, boa. Tem aquele que ele é o espírito do urso, que ele é o... Mas qual que é o nome desse filme? É o urso branco. Sei lá. Pode ser, hein? Mas é, ó... Espírito da floresta. Espírito da floresta. É. Tem uma cena muito foda nesse filme, que virou meme também, que tem um cara cortando a árvore e tal, e o filme também tem a mensagem oncológica, que é legal de falar. Oncológica? Isso. Ah, se conscientizar... Eu canso, né? É, câncer é foda. Uma mensagem... Porra, tem o voo do dragão, desculpa, com o Bruce Lee. É, aquele que ele arranca os pelos. Ah, mas é o filme do Bruce Lee, não, do Chuck Norris. É, verdade. Mas é aí que ele perde os pelos do peito, né? O Bruce Lee arranca. Que maldade, cara. Isso não se faz. Agora, voltando ao Chuck Norris, nessa cena que ele dá uma mensagem oncológica e também ecológica, o cara tá cortando a árvore e ele é o espelho da floresta. Ele não pode deixar que isso aconteça. Aí a motocerra tá vindo e tá... E daqui a pouco que ela para. E o cara não entende por que ele tenta forçar. A câmera levanta assim e tá o Chuck Norris segurando. Ele tem aquele que ele... Olho por olho. Que ele é um por... São dois policiais e ele... E ele... Não, pô. São dois policiais e ele tenta matar os caras que mataram o parceiro dele. Tá, foda-se. Beleza, ninguém lembra desse. Ele tem um bilhão de filmes. Tá, mas provavelmente vocês vão lembrar de dez. Cada um aqui vai lembrar de dez. Tá, o Steven Seagal, Head Alert lá, né? Errou. Não, Head Alert não. Como é que é? Do submarino aquele, que ele é cozinheiro. Cozinheiro. Força... Força total, sei lá. A Força em Alerta. Força total. Força total. Cara, certamente existe em algum filme que existe. Deve ter, deve ter. Mas foi muito bom. Muito bom. Esse filme do Chuck Norris é muito bom, né? Porque ele é o espírito do nativo americano. Ele é um puta do europeu. Ele é ruivo. Pô, nesse filme ele vira um urso, velho. Sabe disso? Eu lembro, eu lembro desse filme. Ele tem uma transformação de urso. Esse filme é memorável. Ah, o Chuck Norris tinha uma série também, a Texas Ranger. Lembra que ele era o... Ah, é verdade. Tem aquela clássica cena que o cara vem com o carro, ele pula e dá um dropkick. Não sei. Eu acho que não. Ah, mas o Steven Seagal é muito foda. Porque o Steven Seagal, ele é ridículo em vários níveis. Então, além dos filmes que ele fez, alguns ok, assim, filme de ação ok, o começo do Submarino tem um filme legal e tal, mas ele fez muita merda e ele fez uma coisa que pra mim é o critério de desempate que faz ele ser genial, que é aquela série que era baseado na vida real de Steven Seagal, que ele trabalhava como policial, investigador e ele parava crimes. Já viram isso? Não, não tô ligado. Cara, é uma série maravilhosa. Procura o nome dela, é Steven... Eu só queria mostrar que tem uma... Steven Total. Tem uma coisa que me arrebenta... Total Seagal. Tem uma coisa que me arrebenta no Steven Seagal é que ele sempre foi tosco, mas depois de velho ele ficou com a cara inchada. Eu acho que esse velho bebe muito. E agora ele tá com essa cara aqui, ó. Ele bota esse óculos pequenininho ali. Ele bota um óculos pequenininho que faz a bochecha dele ficar maior ainda e ele deixa só o cavanhaquizinho aqui e ele fica com as bochechas desse tamanho. Ele joga tudo contra, né? Cara, o cabelo e o bigode. Steven Seagal, Law Man. Ah, eu acho que eu já vi uns vídeos dessa parada. Foda! Tem no melhor pior filme da semana, ele faz assim, pegando os episódios e é sempre assim, ah, alguém tava brigando na rua, aí a polícia foi chamada, mas é tudo ensaiado, tudo ajudado e tal pra o Seagal ser relevante. Porque o Seagal não é policial, entendeu? Então, ele vai lá só pra encher o saco e gravar a saída dele, entendeu? Só que daí eles instituíram uma parada, que é o Seagal Vision. Que é tipo assim, tem um momento que a câmera fica lenta, muda a coloração do filtro e aí vem uma voz no fundo do Seagal falando assim. Eu percebi que ela estava tentando puxar alguma arma estranha e eu, nos meus anos de experiência, sei que isso pode dar problema. Aí dá e ele vai lá e fala pro policial. Ela está segurando uma arma. E daí eles vão lá e tilma a arma dela, assim, e ele... Com contra atravessado, eu acho que é demais. Eu juro pra vocês, qual é a primeira coisa que vocês lembram quando pensam em Steven Seagal? O chute do Anderson Silva. Chute do Anderson Silva. Aí eu ia dizer, da vez que ele disse que conseguia sair do Mata Leão e não conseguiu e se cagou. Isso existe? Sim. Eu acho que é o Dan Saverna, ele era o... Ah, mas tem relato, né? Não tem vídeo disso. Sim, vídeo não tem, mas tem várias testemunhas. E o Steven Seagal disse assim, ninguém me bate, ninguém me supera aí. Pode me dar o Mata Leão que eu escapo aqui em 10 segundos. Aí o cara foi dar o Mata Leão no Steven Seagal, daí ele não conseguiu, afrouxou o intestino, apagou. E aí o Dan Saverna fala assim, eu acho que ele comeu muito no almoço. Mas não vem porque é cagão, cagão, sem exceção. Afrouxou as pregas. Cara, ó, vou dizer, os dois são ridículos, mas o Steven Seagal consegue ser mais, eu acho. É. Eu acho. Porque agora é o ator de ação mais ridículo. É verdade. Pra mim o Steven Seagal é tão pequeno que a maior coisa da carreira dele é ter ensinado um chute que ele nem ensinou, porque isso aí é papo, história é pra boi dormir, esse papo, que ele ensinou o chute só porque ele sabe Krav Maga, isso é mentira, cara. O Léo especialista em Krav Maga. Nada a ver, nada a ver isso aí, cara. Pra mim, passa o Chuck Norris com folga. Chuck Norris, né, rapaziada. Eu gostaria de defender o Steven Seagal, mas, né. Queima, queima. Desliga lá o sistema anti-incêndio do estúdio. Não! Porra, cara. Eu não vou. Vamos ter que pedir pro Geada em torno fazer uma equipa. Queimou a mesa. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. Vamos pra próxima disputa, que será entre Liam Neeson e Sylvester Stallone. Nossa! É muito fácil. É. Eu peço o chá, é muito fácil, mas vai mais difícil. Mas essa é muito fácil, me dá uma outra. Mas essa é muito fácil mesmo, faça outra mais difícil. Bom, é a nossa disputa mesmo? É Stallone e Liam Neeson. Só que aquilo, né, rapaziada, a gente tava falando sobre a versatilité enquanto ator. Stallone é muito versátil. Stallone é versátil. Ele é um homem que ele te faz ir, ele te faz chorar, ele te faz sentir raiva. Quando ele tenta fazer graça, é vergonhoso. Aquele filme lá da família italiana, como é o nome daquela bosta? Joga é a mamãe do trem, não? Não, é outro. Pare, senão a mamãe atira. Não, é outro, cara. Mas tem problema com a mãe, né? Já fez filmes do cinema adulto também. Ele é muito versátil. Italian Stallion é o nome desse filme. Esse, né, o primeiro dele. É diretor, quer dizer, é roteirista. É diretor. Vendeu o cachorro e comprou de volta. É produtor. É, é... Faz série. É negociante de animais, né? Agora ele tá com série. Será que eu inventei esse filme? Eu não sei que filme é esse que tu tá falando, não. Eu acho que era pare-se nenhum mamãe atira. Não é, ele é pai de uma família que tem uma galera numa casa e tal. O Stallone fez um dos filmes que é assim, quando tu pensa em filmes de ação, vai vir à tua cabeça a imagem do Rambo segurando uma metralhadora, assim, automaticamente. É muito forte. Essa é uma imagem de ação. É muito forte. Nossa, é muito forte. Cara. Já o Liam Neeson, quando tu pensa nele, o Miguel, eu não sei como que ele diz que lembra de lista de shindle, ele pensando no Liam Neeson. Eu só lembro da filha dele sendo sequestrada, cara. Pra mim, o Liam Neeson virou sinônimo de filme de ação... Não. Aleatório, genérico, ruim. Pra ser sincero, a primeira coisa que eu lembro é de um filme de ação que ele fez recentemente, que ele tem que pular uma cerca. E a cena tem, se eu não me engano, nove cortes. Que é ele vindo assim, pulando pro filme da cerca. Porque ele tem 300 anos de idade, né? Então, aí fica difícil. Cara, a cena é toda picotada e é tão maravilhosa aquilo ali, cara. Agora, tudo isso... Querido, ele tenta, né? E o Liam Neeson, esse cara deve ser muito alto. Então, acho que assim, conforme tu vai envelhecendo, a artrite vai pegando, deve ser mais difícil ainda. Ele já deve tá assim, ó. É. Pô, mas a voz do Liam Neeson é foda. Tem que dizer isso aí. O Liam Neeson, ele virou mais meme por causa do filme do que Herói de Ação, né? O que que tu lembra do... Como é que é o nome daquele filme lá? Uma busca implacável total. Busca implacável. I will find. É, tu só lembra dessa cena. And I will kill you. I will look for you. I will find you. And I will kill you. O nome do filme é Minha Filha Quer Casar. Nossa. É isso. É uma comédia de 1991, onde ele faz o pai dessa família, o pai dessa filha que quer casar, o nome do personagem dele é Angelo Snaps Provolone. Olha, ele nos faz rir. Ele é muito perfeito. Ah, cara, não tem como odiar esse homem, né, cara? Ô, Falcão, o campeão dos campeões, é um filme de ação. É um drama esportivo. Quando eu pego... Como é que é? Quando eu viro o meu boné. Eu viro o meu boné. Eu me sinto como uma máquina. Eu me sinto como um caminhão. O que eu faço é pegar assim o meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão aqui, se ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa. Sei lá, eu me sinto como um caminhão, uma máquina. Ô, mas aí que tá. Um grande diferencial dos filmes dele é justamente a parte da dublagem, né? Aqui no Brasil a gente tem dois dubladores. Tem o dublador antigo, que é o... Quando eu viro, né, que ele fala desse jeito meio engraçado. E tem o dublador que depois fez o grande Krampus Churrasqueiro do Mal, né? É. É o Luiz Feier Mota. É a Caxiência. Que mora perto da minha casa. E tem um timbre de voz extremamente reconhecível. Na verdade, eu não sei se ele mora perto da minha casa, mas... Ele faz a voz no Telecine, sempre que vai ter uma propaganda de um filme novo. Ele faz absolutamente... Sabe quando começa um filme e é dublado? O nome do filme, ele está em absolutamente todos. É tipo assim... O Natal do Mal. Bom, mas a voz, ele também é muito boa, né? É do avô Stallone. Do Stallone. É boa. É bom, bom. É bom. Cara, ele como ação não tem, né? Não tem disputa entre esses dois. Mas... Não tem. Não tem disputa. Se a disputa fosse de pior pai, o Liannison também é perder feio, né? Porque o que sequestra é uma filha da disputa. Mas não é só o pior pai, porque tem algum momento que ele perde a mulher junto nesse sequestro. Ele perde a família inteira dele, né, cara? Ele não consegue nem cuidar da própria família. Se eu tivesse numa locadora, eu escolheria o Stallone pra proteger. Mas hoje em dia... Você é vergonha da profissão! Hoje em dia, quando o assunto é algum filme com mortal no título, a escolha é entre Jason Stetson ou Liannison, né? É, se tiver mortal no nome, grande chance de ser o Liannison, tá? É. Aí tem que pesar isso também. Tem um filme que ele dirige um caminhão na neve? Tem um filme que ele dirige um caminhão na neve, mas esse é bom. É o do cachorro, não é? Não, é outro. É um que... Puta, eu lançou dois anos atrás, eu acho. Só tipo, travessia mortal, algo assim. Tem aquele lá, o... Travessia total. Tem aquele... Eu queria o novo gênero, né? Tem aquele que eu não acho ruim, que sequestra um avião. O aeronave mortal lá. Eu não sei o nome. Eu gosto daquele lá. Sim. Cara, vocês viram tantos filmes do Liannison sem ser lista de Schindler e busca em placar, pô. Cara, talvez eu tenha visto mais do que deveria. Ele também tem Star Wars, ameaça a fantasma, né? Ah, é que ele é o Corgondinho. É verdade. É verdade. Bom papel. Sabia que eu era um papel. Meu pai... Bom, essa história tem um contexto, tá? Eu era uma criança gordinha, né? Você já vira a foto, cabelo piniquinho, gordinho. E eu era muito fã de Star Wars. Muito, muito. E ficava falando, ah, Obi-Wan, Obi-Wan, Corgondinho, Corgondinho. Aí meu pai me chamava de... Do Jedi, que gordinho. O pai fazendo bullying. Foda. Tá, tá. Dito isso... Não tem, né? Posso queimar o Liannison, né? Posso queimar. Pode, pode. Ok, vai. Te aposenta, cara. Chega. No próximo filme, Liannison, pega um Zertag e bota na filha e na mãe e... Pô, tem acabado isso aí, né? É daqueles canais de como derrotar, né? Como derrotar o sequestro. Eu acho que eu busco Implacável 3, que tem a mulher dele, que ela é sequestrada, só que ela já tá... Ela já sabe, pô, esse cara vive perdendo a família, então ele já me ensinou o que que eu tenho que fazer. Bota um saco na cabeça dela e ela vai contando. Ai, gente, foi tanto ouvir um barulho de uma igreja. Ai, é muito idiota isso. É muito idiota. Bora, que lixo. Ah, não, aí não, aí ele estrapalou. Mate a cidadão! Ela vai se guiando durante o sequestro pra poder passar as coordenadas pra ele, né? É no 2 ou no 1? Muito idiota. Que a filha começa a jogar granada e as explosões, ele vai se guiando pelo barulho. É nesse mesmo filme, eu acho. Puta. Se você conheceu o PewieCast através do YouTube, talvez você não saiba que esse quarteto do vídeo é a composição original dele. O PewieCast nasceu em áudio lá no Spotify há 5 anos atrás, e seus primeiros integrantes foram Léo e Miguel do Pewie, o Sescon e o Bruno Valentini. É muito bom ver esses 4 juntos novamente. Agora, comenta aí. Vocês acham que essas disputas poderiam ter um resultado diferente? Pra mim, o Steven Siegel e o Liam Neeson se viram muito pequenos. diante do Chuck Norris e do Stallone. Mas essa é só a minha opinião. Agora, me conta a sua. E lembrando a vocês que o conteúdo completo está disponível lá no canal do PewieCast. Mas, editado nesse formato, só tem aqui no PewieCast. Já confere esses outros vídeos que estão aparecendo aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, eu te convido a se inscrever e compartilhar nossos vídeos por aí. E segue a gente lá nas redes sociais para saber das novidades do canal. Podemos trocar uma ideia por lá também. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Um grande abraço e tchau! Tchau! Tchau!